O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo federal não poderá derrubar as medidas de isolamento social adotadas por estados e municípios como forma de combater o avanço do coronavírus. Alexandre de Moraes pediu união entre os poderes para combater a covid-19 no país. A decisão atendeu a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil. O Palácio do Planalto disse que não irá se manifestar.